Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim! Eu estou muito bem aqui na minha casa, só que morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora de tudo isso passar logo para a gente poder voltar a nossa rotina escolar. Certo, crianças? Hoje é terça-feira, dia 9 de fevereiro do ano de 2021. Hoje, terça-feira, vamos ter mais uma aulinha de língua portuguesa, né, meus amores? Ontem, na nossa aula de língua portuguesa, trabalhamos as emoções e os sentimentos, né? Vocês ouviram a historinha de quem? Quero ouvir vocês! Do monstrinho das cores, o monstro das cores, não foi? Bastante legal, não é? Essa historinha? Tia Lívia pediu para que vocês realizassem uma pesquisa aí na casa de vocês, não foi? Então, agora nós vamos conferir como foi que ficou essas pesquisas que vocês realizaram aí na casa de vocês. Vamos lá, crianças! Música 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 Parabéns, crianças! Ficou muito, muito legal a pesquisa de vocês, viu? Vocês estão de parabéns, parabéns mesmo pela dedicação e empenho que vocês estão tendo em realizar as atividades de casa. Certo, meus amores? Então, meus amores, um grande beijo no coração de cada um de vocês. Fica com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, crianças! Música Música